Bom, e hoje eu trago para vocês uma opção de multitool muito Mas muito, mas muito interessante Estou falando do Black Fox Multitool Pliers Alan, que raio de multitool é esse? Bom, primeiro a gente tem que falar da marca A Black Fox nada mais é do que a versão outdoor da marca Fox Que você conhece pelos carambites e outros produtos Inclusive, aqui nos cards vai ter a última faca da Fox que nós tivemos acesso Para vocês conhecerem E está aqui, vem uma caixinha muito bonita Esse é o modelo BF203 Vamos abri-lo Só para deixar claro, não é a primeira vez que eu abro ele Eu já fiz uns testes, então sim, vai ter marca de uso Vem dentro de uma case Uma caixinha de espuma, nada demais Papelzinhos falando da garantia Do nosso produto Vai para lá Vem nessa capinha de nylon rígido Com a marca Black Fox Um passador de cinto que dá para você colocar ele dentro do seu sistema mole Que isso eu achei bem legal Tanto no cinto, na transversal, na horizontal Quanto encaixado no sistema mole Está no plastiquinho ainda Tirado o plastiquinho E agora vamos lá Vamos mostrar ele aqui Deixa eu só me ajustar Então vamos lá Ele é um modelo esqueletonizado Está vendo? Ele não é totalmente fechado E vamos para a ferramenta principal Que é o alicate Que por sinal ele não tem mola Mas ele tem mola interna Olha só Tem muita gente que acha isso aqui uma função extremamente importante O alicate Ele é bem alinhadinho Deixa eu ver se ele foca Escrito aqui Black Fox Tem um cortador de fio Separado aqui Que você pode removê-lo Tá? Que eu achei isso fantástico Mas a gente já vai falar desse cortador de fio Vamos fechar Para ver mais algumas ferramentas Que eles têm acesso One hand Ou seja, com uma mão só Começando pela faca Particularmente Eu não gostei muito desse desenho Dessa faca Eu acho que podia ser um pouco Sei lá Diferente Mas o legal é que ele também vem com trava Ou seja, você consegue abrir com uma mão só E consegue travá-lo E qual é a outra ferramenta? Espera aí, vou mostrar outra mais legal E temos uma serra para madeira Tá? Com os dentes estilo tubarão Parece ser bem agressivo E Desse lado Uma lima Com uma régua Um pequeno pry bar Ou uma chave Phillips média E aqui o que seria uma Vamos ver se eu vou conseguir Uma serra para metais E agora A ferramenta que eu mais curti Nesse multitool Que é essa tesoura Olha que legal Ela encostou aqui, certo? E ela não abriu Por quê? Porque ela não ativou a trava Mas quando eu vou E ativo a trava Automaticamente Ele libera realmente A tesoura O que eu mais gosto Nessa tesoura É que ela é Estilo Ponta-rombo Tá vendo? Então eu posso utilizar Ela também Numa situação de resgate De emergência Que ela não vai machucar A pessoa que eu estou Querendo salvar A auxiliar E ela tem um tamanho Até que muito bom Ela é uma tesoura lisa Ela não é que nem Uma ponta-rombo Que geralmente tem Uma parte serrilhada Mas muito Muito legal Mesmo Fora as ferramentas Externas Ele ainda conta Com algumas ferramentas Internas Todas com trava Então eu tenho aqui Um cortador de gancho De cabos De cinto Tenho Um abridor De caricas Ou Garrafas Com uma chave Philips Fenda, perdão Um abridor de latas Com a chave Fenda menor E como eu falei Todas as ferramentas Elas Travam Você tem que apertar aqui E fechar Se eu puxar aqui Com uma mão só Ele fica mais firmezinho Gostei muito E desse lado Temos mais Algumas ferramentas Temos um pulsão E uma chave Philips Tamanho médio Eu não testei Mas pelo Esse formato Eu acho que eu consegui Encaixar aqui Um canhãozinho Para aumentar A quantidade de bits Que eu posso estar Utilizando nele No site Não fala nada Sobre isso Mas eu tenho quase Certeza Que funciona assim Se der certo Se funcionar Eu vou colocar lá No Instagram Então me siga No Instagram também A lã ponta de flecha E a gente vai descobrir Se der certo Eu vou fazer um reels Com isso Se não der certo Eu também faço um reels Com isso Beleza? Esse aqui É o Black Fox E agora a gente vai fazer Alguns testes Com ele Uma coisa que vocês gostam Muito de teste É isso aqui Vamos lá Diz um parceiro meu Que cortar grosso É fácil Quero ver É cortar fininho Então é isso Que a gente vai tentar Fazer aqui Tirando O mais fininho possível Desculpa pelo sol Gente Mas é onde eu estou Tá Corta bem Corta bem Sim senhor Tanto fininho Quanto se eu quiser Um corte mais grosso Oi E lembrando que tudo É uma questão de folha E falta de habilidade Daquele que eu vos falo Vamos para um outro item Tá Vamos ver se a tesoura corta Tranquilamente Para corte Corta tranquilamente Para corte E cinto de segurança Será que ela corta Cinto de segurança Afinal de contas Ela tem um perfilzinho De tesoura de ponta Arromba Olha só Cortou tranquilamente Um pedaço De cinto de segurança Gostei muito Mesmo Dessa tesoura Muito legal mesmo Agora eu preciso Mostrar um detalhe Para vocês Tá Eu já testei Já andei testando O cortador de fio Delas E eu cortei um pedaço De arame farpado Só um segundo Que eu vou pegar Luva Bom Estou aqui Com um pedaço De arame farpado E eu vou tentar Novamente cortar ele Tá Vamos ver se ele vai cortar Cortou Cortou Estão vendo Ele Tem lá Suas dificuldades Ou falta De habilidade Só um Ele corta bem Então eu não posso dizer Que é um mau Canivete Que ele não corta Aço Eu não tenho nenhum prego Para testar Para ver se ele corta prego Mas no final Eu também não posso dizer Que ele não corta Que ele não funciona bem Eu vou testar cortando Mais algumas coisas Que eu vou encontrar por aqui E já mostro para vocês Cabo de aço Grosso Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Sofreu Mas cortou Vamos ver outra coisa Eu achei aqui Uma madeira com prego Bom, esse prego está bem enferrujado Então Lembrando que o multitool não é para fazer isso Se eu precisar cortar um prego Sinceramente Não é para isso que ele vai me servir Vamos ver Se a gente consegue Serrar Com a serra de aço E prendo com a luva E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E esse é um arame extremamente duro, que é um arame de cerca. Se eu não me engano, esse aqui é aço galvanizado. Tá indo. Tchau. Foi difícil. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.